A savana africana é o lar de grandes animais, e ela abriga dois animais mais territorialistas e que cativam qualquer pessoa. Estou falando da hiena e do leão. Esses dois animais travam lutas intensas por domínio de território e por alimento. Diante de tanta guerra, eles não têm outra escolha. Precisam disputar o seu espaço de caça. As savanas africanas têm temperaturas quentes durante todo o ano e duas estações distintas. Uma longa estação seca, que normalmente começa com uma série de violentas tempestades, seguidas de fortes ventos secos. Uma estação mútua, úmida, onde uma quantidade significativa de chuvas ocorre por apenas alguns meses a cada ano. Essa instabilidade climática possibilita, em algum tempo do ano, a disputa por territórios de caça. E aí onde as hienas aproveitam para tentar roubar as presas já capturadas pelos leões. Elas nem sempre levam a melhor. Uma porque um leão adulto pode chegar a medir 1,8 a 2 metros de comprimento, com 190 quilos de peso. Já as hienas podem chegar a medir apenas 1,5 metros de comprimento e pesar cerca de 70 a 80 quilos. Mas o que está em jogo nesta batalha não é o tamanho, e sim o número de animais que são usados para bater seu adversário. E nesse quesito as hienas se superam. A hiena vive em grupos de 40 a 100 integrantes. E diferente da maioria das organizações de animais, a hiena é matriarcal. E assim, é a fêmea mais velha normalmente que lidera o bando. Os leões, por sua vez, é visto acompanhado de no máximo 20 integrantes, que nem sempre caçam juntos. A hiena é considerada a principal rival do leão. Costuma brigar com frequência, mas não pelo domínio de um território, e sim por se alimentarem dos mesmos animais. Em imagens impressionantes, uma dessa batalha foi filmada. A hiena é possível vermos um grupo de hienas cercando o leão, que tenta a todo momento se livrar das mordidas poderosas das hienas. As hienas possuem uma das maiores mordidas do reino animal, podendo quebrar ossos. A batalha continua. Mordidas e mais mordidas são deferidas pelas hienas. Até que o vídeo mostra o fim da vida do leão. Nem sempre as hienas levam a melhor. Os leões não ganharam o título de rei da selva à toa. Veja essas imagens onde um leão esmaga o crânio de uma hiena. Pelo visto, esta guerra ainda vai render diversos documentários. Hienas vs Leão. E Leão vs Hienas. Obrigado por assistir este vídeo. Te convido, se você não é inscrito, se inscrever no canal. Deixar o seu like e o seu comentário. Isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho